Olá, olá, bom dia, bom dia pra todo, pra todo o planeta Terra, bom dia pra todo o universo galáctico, aqui quem vos fala sou eu mesmo, sou eu, o filho dela, e quem é ela, com quem falo? É a Sônia, mãe do Jefferson, que doido. Ih, caralho, ela revelou o segredo do próprio filho, então, o que acontece, seu filho é meu doido? Todo. Mas, que tipo de doideira, o que que você percebeu nesses anos aí de convívio? Música. Música? É. E essa música aí, influenciou muito ele, vem influenciando? Que mais, da conta. Ih, mas, fala um pouco mais sobre isso. Ele bate até nos pratos de cozinha. Como assim? Faz bateria, faz música com os pratos de cozinha, com os garfos e facas. Meu, e quando que você percebeu que esse cara tinha essa brisa toda aí com a música? É de bebê, é de criança. É mesmo? É. Tem algum relato engraçado aí pra dizer pra gente? Levava as panelas pra sala pra bater. Que doideira. E você acha isso legal? O que que você acha disso? É dele, né? As mães não entendem, né? E quem não entende? Ninguém entende. Só eu que sou mãe. Só você que é mãe, mas você entende ou não entende? Entendo. O que que você acha de tudo isso, então? É necessário pro ser humano agir? Caramba, que também tá bom. Mas eu não tô falando alto. Tá, sim. Bom, tá bom então. E esse aqui é o meu? É. Bom, você não tem mais nada a dizer sobre a música, sobre a relevância ou a irrelevância da arte no Brasil nesse momento? Tem que falar, não adianta você apontar com o dedo que eu tô gravando o áudio. O governo não ajuda. Nossa, falando em governo, o que você acha do presidente? Bosta. Obrigado aí, temos uma entrevista, relatos bem dados aí sobre a real situação do brasileiro nesse momento. Bom, esse daqui é o primeiro de todos.